Quem nunca precisou de uma informação no Portal da Transparência e encontrou o portal desatualizado? Pensando nisso, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia desenvolveu um aplicativo para monitorar as contas públicas. Através do endereço www.tonocontrole.tce.ro.gov.br, o cidadão pode acompanhar como está a arrecadação e se os municípios estão aplicando e executando suas metas fiscais. O levantamento de todos os dados foi feito em aproximadamente um ano e o site lançado em abril. E o alcance agora vai ser maior, de maior controle, ajuste e equilíbrio nas contas públicas. E o melhor, maior agilidade, o Tribunal estar presente ali no município, no Estado, nos órgãos do Estado, no momento em que as coisas estão acontecendo. Sem descartar que nós também fazemos auditoria por sistemas. Nós também fazemos auditoria à distância através do SIGAP, que é um sistema nosso, que todos os dados da administração estão ali inseridos e são alimentados pelos próprios gestores e toda a sua equipe. E também o Tribunal captura também dados e ali o Tribunal também audita. O projeto do Tribunal de Contas vai concorrer ao Prêmio Inovare, que aponta as iniciativas que contribuem com o cumprimento da Justiça. O curioso é que o TCE foi notificado pelo próprio TCE que o seu portal não estava em conformidade e teve de se reajustar. O acesso melhorado permite o acompanhamento dos recursos em tempo real, por aplicativo em celular e no computador. Os dados são jogados no sistema e imediatamente são lançados na plataforma, gerando a movimentação dos gráficos. Lançado em abril, o site ainda está incompleto e deve trazer informações ainda mais detalhadas sobre os gastos públicos nos setores de planejamento, infraestrutura e como os impostos estão sendo aplicados pelos municípios.